Olá, amigos. Estamos aqui para mais um estudo em grupo do livro Nosso Lar. Hoje, o capítulo 38. O caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer, de vez que os outros se incumbiam da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela a irmã. Luciana e Ilda, afáveis e delicadas, primavam em gentilezas. Reunindo-nos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Ilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar, de perto, alguns carramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, eram glicíneas e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortências, inumeráveis, desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos carramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos. Na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Não sabia traduzir a minha admiração, embassamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Encantado, com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. À certa altura, da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente. O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério, e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras, e, observando-me silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado duas vezes. Indicando as companheiras da sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que a senhora Zilda e Luciana compartilham as suas experiências na terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse inteirinho, a senhora Ilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos em alguma visita de recém-chegados da terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias, bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei. O problema interessa profundamente a todos. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei, com interesse, a passagem evangélica em que o mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalha o anfitrião bondoso, que ainda não os achamos nas esferas dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simples. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série de gradativas posições. Assim também entre nós outros. O caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos, se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes do socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo que o verdadeiro casamento é o de alma, e essa união ninguém poderá quebrar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando. Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Ilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrou humildade digna e acentuou. Calem-se. Nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de nosso hóspede conheça bem e doloroso aprendizado. E continuou. Depois de fixar um gesto de narradora amável, ela diz Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência a sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente do matrimônio. A morte, porém, me parecia enciumada de nossa aventura. Subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, a passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-me sobre mim. Não tive remédio se não continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornara-se situação fracamente insuportável. Minha cunhada, solteira, não tolerava as crianças. A cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a sua lação justa. E, decorrido um ano da nossa situação, desposou Luciana. Contrariando os meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei. Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó, materna. Desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava. Enchendo-me de surpresa, sentou-se a meu lado, pôs-se em seguida ao colo, como no outro tempo, e perguntou-me lacrimosa. O que é isso, minha neta? Que papel o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe aos seus filhos. Funciona como criada de sua casa. É jardineira de seu jardim, suporta a bilis do teu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava que despreza o irmão? Ilda, Ilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abrocei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para o serviço de nosso lar. Desde essa época tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei meu estudo sério ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu, Tobias, uma família nova, que passou a me pertencer igualmente pelos laços sagrados e espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco na nossa companhia, na nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, encidando-me com exemplos. O que dizes, filha? Perguntou a senhora, Tobias acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e juntou. Mas graças a Jesus e a ela aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais. Simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar na base de fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa, aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera. Indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de soptar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição da nossa irmã Luciana nesse caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as possibilidades, meu casamento seria de união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza. Estão unidos fisicamente, mas não integrados num matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu-me o pensamento e explicou. Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas eternas precedeu há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Quanta coisa aprendemos hoje. Quanta curiosidade resolvida aqui nesse capítulo. Vamos às observações. Este capítulo traz detalhes dos relacionamentos que se estendem além túmulo. A primeira esposa descreveu padecimentos no umbral devido ao apego ao esposo e aos filhinhos que ficaram, que se agravam depois do esposo precisou acasar-se novamente. Precisamos entender que o parentesco terreno é temporário. Nascemos muitas vezes na companhia das mesmas pessoas, mas em posições variáveis. Hoje pai e mãe, amanhã irmãos, depois esposos, amigos, etc. Nascemos segundo as necessidades de crescimento e aprendizado. Precisamos aprender a amar sem posse. É isso, meus amigos. Precisamos aprender a nos libertar desses laços. Isso não quer dizer falta de amor, falta de carinho. É apenas entendimento que no fim de tudo somos todos irmãos. E nada mais, o que já é muita coisa. Abraços a todos. Nos encontramos por aí. E nada mais, o que já é muita coisa.